Bom dia rapaziada, olha como é que eu tô aqui com uma parada na cabeça e no curativo. Hoje mesmo eu vou tirar, na verdade tô esperando o motorista chegar aqui em casa, porque a clínica do Dr. Gustavo tem um motorista particular que te leva, te traz de volta pra casa após as consultas. E o meu implante capilar foi ontem, pra quem não viu o vídeo, só voltar um videozinho atrás. E hoje mesmo já tô indo lá tirar o curativo. Assim que eu chegar lá e tirar o curativo, eu já mostro pra vocês como que ficou. Com certeza tá aquelas bolinhas feias que parecem um monte de bichinhos saindo da testa. Cara, aqui eu acho que fica por uns 4 dias até cair. Mas o motorista já deve estar chegando aí, vou esperar ali na frente. Então depois de todo esse processo aí, eu mostro pra vocês como ficou a minha cabeça. Gente, já cheguei aqui, o motorista me deixou, tô subindo ali pra lá da clínica. E mano, a clínica é bem da hora. Se não tiver ninguém ali, eu vou filmar a recepção. Se tiver, eu vou filmar só com o doutor. Mas ó, chegamos, oitavo andar e aqui ó. Não tem ninguém, vou filmar pra vocês verem. Oi, bom dia. Oi gente, aqui é o Tão. A clínica dele é bem bonita. Ó o doutor lá. Nossa, ligando. Tira um sofá desse na minha casa. Gente, tô aqui esperando já, pra fazer a remoção do prático. É limpeza. Ela disse que vai doer. Vamos ver, espero que não dê muito não. Pega um pouquinho. Não. Não. Então, o boné, a gente vai abrir todo ele. E vai pôr todo ele pra frente. Tá. Tá? O que que eu vou te pedir? Pra segurar na aba. E a gente tem que colocar bem aqui ó, no meio da peça. No meio aqui. Isso mesmo. Então, eu vou te pedir pra colocar devagarinho. A gente vai colocar aqui bem no meio. Isso. Ok. Isso mesmo. E a gente vai desenrolando. Ó. Pode soltar, Luiz. Prontinho. É. Tá? Lembrando que daí a gente pode fechar, não pode deixar muito apertado e também não muito frouxo, pra não correr risco de perder aqueles folículos da frente. Tá. Uma coisa importante pra fazer, pra tirar o boné. Como é que a gente vai tirar? Eu vou te pedir isso pra segurar na aba. Isso. É que vai abrir primeiro toda a traça, segurou na aba, e a gente vai puxar de trás da frente. Pra não raspar ali na frente, né? Tá. Fechou. Aí, gente, tirei o curativo, já fiz a lavagem, agora eu tô aqui com o mestre dos mestres, que foi o cara que fez essa obra de arte aqui no meu futuro cabelo, né? Fala um pouquinho aí, Gustavo, de você, do seu método. Tem um método especial que você é pioneiro aí, né? É, em primeiro lugar, o mestre aqui tá atrás da câmera. O mestre do skate, eu sou fã do Luiz Neto, sempre gostei do skate. Eu andava de skate na época que eu tinha, faz tempo, né, Luiz? Eu acho que não tinha nem nascido ainda. Eu usava aquele tênis, quick skateboard, que tinha uma caveirinha, com tênis pretinho. É, é o primeiro tênis de skate do Brasil. E a cirurgia do Luiz foi um sucesso. A gente começou ontem, foram seis horas de procedimento, a gente tem 16 pessoas na equipe. Cada fiozinho que a gente retirou da nuca e das laterais, fica muito pouco tempo fora do sangue e já volta pra cabeça. Isso é sinal que todos os fios que são implantados, eles têm a tendência de não rejeitarem, ter uma aceitabilidade. Utilizamos tecnologia de ponta pra realizar o procedimento no método FUE, PIFMAX, que é o processo de integração folicular no máximo. E foi um sucesso, né, Luiz? Coisa linda! 11.207 fios, numa redução do tamanho de testes e de entradas, é muito fio, pessoal, é muito fio. Caraca! Isso aqui fica uma semana, né? Fica uma semana, vai formar uma casquinha, vai ficar tudo escurinho, como se fosse casquinha de ferida, né? Aham! Vai ficar pretinho, vai cair em 15 dias, caem as casquinhas, e daí começam a nascer os fios depois do terceiro mês. Nossa! Galera que tem interesse em fazer implante, você faz cabelo, faz barba também, não? Cabelo, barba e sobrancelhas. Aí, ó, cabelo, barba e sobrancelha, quem tiver interesse, vou deixar o arroba do Gustavo aqui embaixo. E é isso, gente. Vou ir mostrando pra vocês lá no meu Instagram a evolução de como tá indo, faço um story mostrando como vai ficar e tal. E queria agradecer também ao Gustavo, muito obrigado, Gustavo. Salvou aqui o meu cabelo. E quem precisar, só entrar em contato com ele. E quem precisar, só entrar em contato com ele.